Quando você estiver trabalhando com o PowerPoint, vai ser necessário manipular os slides. Então se você notar nessa nossa apresentação da agência de viagens que está lá na pasta de recursos, temos diversos slides. Se eu quiser adicionar um novo slide à minha apresentação, eu posso clicar aqui nesse botão novo slide. Note que ele vai ser inserido logo abaixo do slide que está selecionado. E esse slide possui um layout. O layout é esse em que eu posso digitar um título e colocar textos ou ainda outros objetos, como tabela, gráficos, um elemento do Smart Chart, imagens, imagens online ou ainda inserir vídeos, através de assistentes que o PowerPoint já nos oferece. Quando você insere um slide, você pode manipular esse slide. Ele não precisa necessariamente ficar nessa posição. Você pode clicar com o botão esquerdo, manter o botão apertado e mover esse slide entre as suas apresentações. Quando você soltar o botão do seu mouse, você vai estar reposicionando o slide. Você pode também clicar com o botão direito e excluir esse slide caso não utilize mais. Vamos adicionar um novo slide. Antes de clicar nesse botão, observe que ele é um botão composto. Nessa parte de baixo, um novo slide pode ser inserido e nesse novo slide existem diversas opções diferentes, como comparação, duas partes, trip principal, em branco. Então eu quero inserir um slide em branco. Ao clicar sobre o layout em branco, você vai ver que uma apresentação sem nenhum elemento foi inserida. Se você quiser mover essa apresentação para o final, basta arrastá-lo até chegar ao final das nossas apresentações. Vamos apagar, só que dessa vez diferente. Note que conforme nós clicamos sobre um slide, você vai visualizar essa linha vermelha em volta da miniatura. Significa que esse é o slide que está selecionado naquele momento. Então se eu clicar nesse slide 13, significa que eu vou trabalhar com ele. Essa janela de miniaturas pode ser ampliada também. Você pode mover a janela para a direita ou para a esquerda, para aumentar e diminuir as miniaturas. Para apagar o slide, você também pode pressionar a tecla Delete quando ele estiver selecionado. Para selecionar slides de forma alternada, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique nos slides. Você vai ver que vamos selecioná-los alternados e podemos, por exemplo, apagá-los pressionando a tecla Delete. Para tirar a seleção, basta clicar em qualquer outro slide. Outra característica, você pode duplicar um slide. Digamos que eu gostaria de utilizar essa capa. Você pode clicar com o botão direito e escolher a opção Duplicar Slide. Duplicar vai permitir a você manter as características principais e alterar os objetos que estão aqui na tela, facilitando o tempo de edição e diagramação dos seus slides. Caso você não vá mais utilizá-lo, você pode clicar com o botão direito e escolher também a opção Excluir Slide. Você ainda pode mudar o seu layout, você pode redefinir slide, formatar plano de fundo e até ocultar o slide da sua apresentação. Clicando em Ocultar, você vai ver que ele vai ficar aqui um pouquinho mais translúcido do que os demais. Se nós iniciarmos uma apresentação de slides agora, para uma plateia, esse slide não será exibido. Ele ficará aqui na tela e você vai poder utilizá-lo. Para reexibi-lo, basta clicar com o botão direito e desmarcar a opção Ocultar Site novamente. Você pode então também duplicar com o teclado. Veja só, eu estou com ele selecionado, vou pressionar Ctrl D. Ctrl D duplica. Vamos selecionar os dois, mantendo a tecla Ctrl. E vou apagar os dois slides, pressionando a tecla Delete. Quando você estiver manipulando os seus slides, então vai ser muito importante não ficar tão preocupado em criar os seus slides na sequência das suas ideias. Você pode ir tendo as ideias e ir criando-as à medida que você vai tendo o material e essas ideias em mouse. No final, quando você estiver fazendo a revisão completa da sua apresentação, aí sim, você vai poder colocar isso em prática e pegar esses slides e colocar na ordem certa. Há muitos recursos que nós vamos explorar ainda nesse treinamento e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar encantado com essa ferramenta fantástica chamada de PowerPoint. Tchau, tchau.